Abre a janela Abre a janela Abre a janela A poeira do chão Samba de coração Mostra a sandália de prata da mulata A voz da curica e o tamborim Mostra que o samba nasceu em mangueira, sim Levante a mangueira A poeira do chão Samba de coração Levante a mangueira A poeira do chão Samba de coração Fala mangueira Fala Mostra a força da sua tradição Com licença da portela Patela mangueira Agora no seu coração Suas cabrocha gingando Seus tamborins replicando É monumental Estou falando da mangueira A velha mangueira A velha mangueira Estou falando da mangueira Estou falando da mangueira Estou falando da mangueira Acabei sozinho, eu dei a ela todo carinho E no entanto acabei sozinho Eu não quero mais amar, mas não vou ser me gratidão Mas tudo que eu passei, deixei a porta do meu coração Se eu morrer amanhã, não levo saudade Eu fiz o que fiz, na minha mocidade Se eu morrer amanhã, não levo saudade Eu fiz o que fiz, na minha mocidade Amei e fui amado, beijei a quem vem aqui Se eu morrer amanhã, de manhã Morrerei feliz, bem feliz Se eu morrer amanhã, não levo saudade Eu fiz o que fiz, na minha mocidade Se eu morrer amanhã, não levo saudade Eu fiz o que fiz, na minha mocidade Eu fiz o que fiz, na minha mocidade Tchau, tchau.